Bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia DAZ, de 0 a 100, pra não esquecer ninguém, tamo aí Voltamos com o canal, pedido de muita gente, né, e hoje eu vim aqui pra falar pra vocês aí um pouquinho Do que que aconteceu, porque que eu dei uma assumida, né Muita coisa aconteceu aí durante esse tempo que eu dei um tempo pro canal, beleza, né Então eu acho, não acho nada mais, nada menos do que justo aí dar satisfação pra vocês aí, né Que apesar dos pesares, é graças a vocês aí que a gente fica conhecido, né Então, pra falar pra vocês assim, que na minha vida aconteceu muita coisa nesses últimos meses aí que eu fiquei, né Fora do canal, muita gente falou que foi por causa daquela vez, aquele vídeo que o Cabelo Batateiro fez Só que não tem nada a ver uma com a outra, né Deu a causa ali, de quando ele fez o vídeo ali, eu tava meio desanimadão, meio assim, né Pouca vontade de gravar Mas, enfim Como vocês podem ver, ó, tô num carro diferente aí Né, num scanner no NTG Mais pra frente eu vou contando pra vocês como que aconteceu também Um dos próximos vídeos já vai ser contando a minha história, né Tô aqui pra carregar aqui no caixa de bonota Eu vou me efetuar o carregamento aí, beleza Então Pra dar um parecer pra vocês aí, né Do que que aconteceu, do que que não aconteceu O que que tá acontecendo, o que que mudou, o que que não mudou na minha vida Né Andei tendo uns problemas com o motorista e tal Só vou encostar aqui e já vou Então, voltando ao assunto, né Muita coisa que aconteceu E eu só quero agradecer aí a toda a galera que se preocupou Que perguntou Cadê os vídeos, mandar uma mensagem no Instagram Enfim Mas, vem muita novidade por aí Né Eu só parei de gravar mesmo, porque eu tava meio desanimado um pouco Né E eu tava resolvendo outras coisas, outros problemas Né Que nem eu falei pra vocês, me incomodei com o motorista Botei um amigo meu que eu achava que ia dar certo Mas no fim não deu E o caminhão bicudo ficou um tempo parado Eu também fui com a Santa Catarina resolver outras coisas Muita gente, ah, que não sei o que que agora tá rico Não, a vida segue a mesma Eu continuo trabalhando Não Que nem digo o outro, eu não vivo da internet, né Agora, contando um pouco mais a minha história aí Falando a minha história Vocês já vão entender Né Então, só pra esclarecer Que não teve Não teve problema nenhum com alguém da internet Nem nada Foi só eu mesmo que tava cansado Tava desanimado Né E como eu falei, tava resolvendo muitas outras coisas E tem muita novidade pra vir Né Comprei mais caminhão Tô abrindo a minha loja Lá no Poço Santa Maria E como assim, ó Como é um pouco assim que eu vou dizer pra vocês da minha história Que eu comecei a trabalhar com um cara Que eu trabalho até hoje Eu tenho caminhão hoje, graças a Deus Né A internet me ajudou muito Em questão de comprar caminhão De ter um nome melhor, né Porque eu não vim de uma família que tem dinheiro Né Então Eu pra mim sempre foi tudo muito suado Eu comecei a trabalhar com 12 anos E Isso aí tudo vocês vão ficar sabendo nos próximos vídeos aí Que eu vou fazer dedicado a minha história aí A contar Vou contar em partes Beleza E pouca gente sabe Mas até hoje Apesar de eu ter caminhão Hoje ser proprietário Só um pouquinho Então tornando o assunto Que eu tava falando a respeito de eu Trabalhar cedo e tal Fui ali Puxar a lona Eu trabalho com esse cara até hoje Muita gente fala muita bobagem Gente que não sabe Não conhece a história da gente Não conhece Quem a gente realmente é Né Mas uma coisa eu digo assim Eu não ligo pra comentário Sério Eu sei quem eu sou Eu sei o que eu faço E sei por quem que eu faço as coisas também Né A gente tá aqui Eu mostro a minha vida pra vocês aí Né Jamais vou tá Mentindo aí Falando coisas que não é Só que assim ó Eu me orgulho de Até hoje tá trabalhando com esse cara Foi o cara que me deu a oportunidade E eu me agarrei Né Aproveitei a oportunidade Me ajudou a comprar caminhão Me ajudou a ter caminhão Desde o primeiro Então assim ó Eu sou muito grato a ele E até hoje eu trabalho com ele O que que acontece Às vezes eu sumo Porque eu tenho que resolver as coisas dos outros caminhões dele Né Que é eu que faço os acertos Cuido dos caminhões Manutenção Tudo é comigo Né Eu trabalho com ele desde os meus 14 anos de idade Meu pai trabalhou Eu dei empregado com ele também Mas Isso aí tudo Os detalhes eu vou contar pra vocês Num dos próximos vídeos Então assim Só pra vocês ficarem a par da situação Que as vezes eu dou uma sumida aí Mas não é Agora contando a minha história Quando eu estiver fazendo as correrias Nos outros caminhões deles Eu vou mostrar pra vocês né Uma pra vocês ficarem bem atualizados aí Que muita gente fala que eu não sei nada Eu não sei fazer nada Só sei lavar roda Pula e roda Né Então pra vocês verem que a gente bota a mão mesmo aí Entende um pouco do Do que a gente faz E é isso aí Então só pra explicar pra vocês aí um pouquinho Não teve problema nenhum com ninguém Eu só tava meio desanimado na correria Muita coisa nova por vir E é isso aí Tá bom guisado Agradecer de coração mesmo Cada um aí que tirou um tempinho pra assistir esse vídeo aí Que tava preocupado Querendo saber Mas Agora um dos próximos vídeos aí Vai ser contando a minha história mesmo aí Tá bom Só Só agradecer aí E se liga só nesse carro aqui Vocês não estão entendendo Fiz a interna ontem lá na Estofaria JB E agora é só nós aproveitar e desfrutar aí Beleza? Highline também Tem coisa pra falar pra vocês sobre o Highline Vai ficar parada Vai ficar parada Carreta nova Caminhão novo Muita coisa aí Tá acontecendo E eu só tenho a agradecer a Deus E a vocês aí Que também Eu posso compartilhar tudo com vocês aí Agradecer a todo mundo que torce Quem deseja o mal Eu desejo o bem Nítico Eu desejo o mal Eu desejo que Deus prospere na tua vida Te abençoe Te ilumine Tá bom? Cada um oferece que tem no coração É isso aí Tá bom, guisada? Fique atento nos próximos vídeos aí Que eu vou contar pra vocês as novidades Vou mostrar muita coisa pra vocês Tá bom? Um abração aí pra todo mundo Tchau